Alô, Pipe! Toca a andar! Calce, Maria Pia! Deixe o príncipe falar. Senhores, meus pais, eu quero ser bombeiro. Por um dia, para aparecer nas revistas. Não, senhora comandante. Um príncipe bombeiro. Mas veja lá se fica pelo menos até dezembro. É que se fizermos o calendário deste ano consigo, talvez já dê para mandar reparar o colhado. Comprei-me para aí à bruta. Ai, bandido, que bem preguiaste! Um marco é um amigo que devemos bem tratar um amigo de verdade tão fiel com a amizade que devemos cultivar. Com licença. Lua... Sudete na vor… Próximo dia Tchau, tchau.